Então, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo mais uma vez e por participarem neste primeiro ciclo de palestras organizado em colaboração entre a UERJ e a FLUL. É com muito gosto que realizámos este primeiro ciclo de palestras. E esperamos depois, eu e a professora Lúcia, podermos apresentar novos projetos após a sua fala. Nós hoje iremos encerrar, como se costuma dizer, com chave de ouro, com a professora Lúcia Neves, com uma palestra intitulada As Armas Cidadãos, Movimentos Populares no Processo de Separação do Brasil de Portugal. 1821 e 1823. E para apresentar a professora Lúcia, o professor Luciano, a quem eu passo a palavra. Obrigado mais uma vez. Luciano? Estou aqui. Damião, obrigado. Estão me ouvindo bem? Estamos. Então, está ótimo. Olha, eu vou apresentar com muita alegria a professora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, que é organizadora, uma das organizadoras e idealizadoras desse ciclo de palestras, e coordenadora do Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais, junto com o Lúcia Guimarães, e uma das coordenadoras do convênio do Laboratório Redes e do Centro de História da Universidade de Lisboa. Como se não faltassem papéis de coordenação, ela também coordena o projeto PRONEX, os caminhos, PRONEX com FAPERS e CNPq, os caminhos da política, e integra o projeto e a rede Iberconceitos desde 2007, sendo coordenadora de uma das sub-áreas do projeto, intitulada Linguagens da Identidade e das Diferenças no Mundo Ibero-Americano, ao lado da professora Fátima Sá, de Lisboa. Lúcia é doutora em História pela USP e tem pós-doutorado pela UFRJ e pela UFMG. Professora titular de História Moderna da UERJ, pesquisadora do CNPq e bolsista, como já mencionei, cientista do nosso estado da FAPERS. É também sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde ela dirige a lendária revista do Instituto. Lúcia já recebeu alguns prêmios, como o Sérgio Buarque de Holanda, da Biblioteca Nacional, pelo dicionário do Brasil Imperial, ao lado do professor Ronaldo Vainfas, e também a medalha da Casa de Rui Barbosa. Lúcia é uma das maiores especialistas luso-brasileiras sobre a cultura política da independência, circulação de ideias entre Portugal, Brasil e França, além da história política e cultural. Há muito tempo, Lúcia se dedica aos estudos sobre panfletos políticos, organizou, publicou, há alguns anos atrás pela UFMG, uma obra fabulosa dos panfletos com título de Guerra Literária, e atualmente faz parte do projeto para a publicação dos panfletos do Primeiro Reinado e da Regência. está estruturando um site, panfletos políticos com apoio da Faperge, onde esse material será todo divulgado, disponibilizado e plenamente acessível para a pesquisa e para o grande público. A Lúcia também já deu aula na Universidade da República de Montevideo como professora visitante. E ela aqui, como o professor Damião anunciou, ela vai tratar do tema As Armas Cidadãos, Movimentos Populares no Processo de Separação do Brasil e de Portugal, 1821-1823. Então, uma palavra à professora Lúcia Bastos. Boa tarde, boa noite também para os nossos amigos de Alemar, a todos. Primeiro, eu quero agradecer tanto ao Damião e ao Luciano pela generosidade das palavras, da minha apresentação. É muito bom estar com vocês, é muito bom estarmos... O quê? Nesse ciclo, organizado, quer dizer, em colaboração com o Damião, com o Fabiano, que também é o Fabiano de Laça, que foi fundamental, e uma responsabilidade muito grande de terminar, de encerrar este ciclo, que, sem dúvida alguma, até agora é um sucesso. Não sei se vamos continuar, mas até agora eu garanto que é um sucesso. Bem, a nossa temática é sobre os movimentos populares no processo de separação do Brasil de Portugal. Só numa explicação, esse é As Armas Cidadãos, como nós vamos ver, ele é uma expressão que se faz presente num panfleto manuscrito, e também de um livro organizado pelo Zé Murilo de Carvalho, Marcelo Basile e por mim, que estamos trabalhando com essa parte dos panfletos, que eu já me dedico há muitos e muitos anos. Mas, o que a gente pretende? Bem, nós sabemos que, durante muitos anos, a historiografia, de uma certa maneira, ela ignorou a presença de outras camadas sociais, além das elites, nesse processo de constitucionalização e de separação do Brasil e de Portugal. No entanto, nós vamos ver, o Luciano, na quarta-feira, comentou, a partir de 1990, sobretudo, com o início de muitas teses na pós-graduação, uma série de estudos que se voltaram para essa questão. O objetivo, então, aqui, é mostrar, quer dizer, houve essa exclusão, as elites eram preponderantes e os estudos mais recentes que estão voltados também para essa participação popular. Então, eu vou dividir a minha fala em dois pontos. Primeiro, verificar o conceito de povo naquela conjuntura, nessa conjuntura entre 1821 e 1823, a fim de se compreender a análise de que são esses movimentos populares naquele momento. Então, nós temos que entender o que é povo. Não estou pretendendo fazer nenhuma história dos conceitos, não é esse o meu objetivo. Há, inclusive, um trabalho da Luísa Halter Pereira sobre o conceito de povo. e, no segundo momento, vendo essa participação popular, mostrar como há uma aparente transferência da política realizada nos círculos palacianos, nos círculos da corte em direção à rua. Então, no primeiro ponto, nós vamos falar um pouco de povo. Povo, quer dizer, no antigo regime, todo mundo sabe, não é nenhuma novidade, ele era um vocábulo que designava uma ordem social. Nobreza, clero e povo. O povo se opunha à nobreza e ao clero. No caso do mundo luso-brasileiro, porque é diferente nos outros, os movimentos constitucionais ocorridos em Portugal e no Brasil, respectivamente, em 1820 e 1821, vão dar um novo significado a povo. A palavra ganha novos contornos, ela vai se, digamos, ela vai se ressemantizando e, de uma certa maneira, é um conceito, dentro daquela perspectiva do COSELIC, em que nós encontramos uma politização e uma democratização. E nós vamos ver, então, que, por exemplo, uma primeira abordagem que a gente pode lembrar aí são os debates iniciais das Cortes de Lisboa, em 1821. vocês tinham uma espécie de representação que vai ser lida nas Cortes sobre uma vila em algum festejo que eles fazem e que se utiliza nobreza, clero e povo. E um dos nossos deputados, que é o Cipriano Barata, que vocês conhecem muito bem, que foi deputado da Bahia, ele toma a palavra e ele se insurge comentando que não é mais possível utilizar essa divisão, que são, digamos, essa divisão, ela é contra a prática constitucional e que agora só há o nome honroso de cidadãos para todos os portugueses. E aí eu chamo a atenção que o Cipriano está colocando todos os portugueses, ele não está falando de Brasil e Portugal, ele está colocando uma coisa ampla. Então, a gente vê que, no primeiro momento, o que vai acontecer é justamente essa identificação povo com cidadão. logo depois o Manuel Fernandes Tomás, que é o líder da Revolução Vintista, ele vai também falar sobre isso, vai dizer que não há diferenças, que não há mais braços, que todos são iguais. Claro que iguais, entre aspas. E, logo em seguida da fala do Manuel Fernandes Tomás, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era o deputado por São Paulo, ele vai dizer que o Cipriano Barata já tinha falado isso, e que, de uma certa maneira, esta linguagem de usar nobreza, clero e povo, povo como um braço desses estamentos, ela é uma linguagem anticonstitucional. Não há nada, agora, não há nada mais do que a nação e o povo, o rei e o povo. então, a gente começa a ver que, num primeiro momento, o povo começa a se identificar com a própria questão da cidadania. Então, nós temos, quer dizer, um sentido bem global, bem amplo, onde se dizia, no fundo, que nós vemos isso nos jornais, o que era a nação, a nação é o povo em conjunto com os demais habitantes, quem era a nação era o rei e o povo, o rei, quem era o rei? O rei era o chefe, eu estou lendo como está escrito nessa imprensa, era aquele que o povo escolheu para fazer e executar as leis e manter a ordem e quem era o povo? O povo era tudo aquilo que formava a nação. Ora, à medida que esse processo vai se complexizando, à medida que vocês vão caminhando nesse processo das práticas constitucionais e liberais, nós vamos encontrando uma ampliação e uma diversificação do conceito de povo. Inclusive, nós vamos observar por parte das próprias elites que começam a modificar, digamos, a tentar ver a diferença entre povo, que significaria determinados segmentos da sociedade e as camadas inferiores e miseráveis, que naquele momento e são palavras de época, eram considerados a plebe ou populacho, a gentalha. Isso eram conceitos que se utilizavam. Então, nós temos aí uma diferença e vocês têm, como estão vendo no PowerPoint, um jornal que é o Diário do Governo, que dá sequência à Gazeta do Rio de Janeiro, em que eles vão chamar atenção que o povo no Brasil não é a mesma coisa do que o povo na Europa. Especialmente o povo em Portugal. Eles dizem que não é, eles não têm a ferocidade europeia. por quê? Porque nós estamos começando naquele momento a tentar fazer uma distinção entre povo e populacho, entre as camadas mais colocadas, mais nas fibras da sociedade. E, ora, quem seria esse populacho? Seriam justamente os cativos, os escravos e alguns libertos. quer dizer, começa a haver uma ênfase muito grande naquele momento, esse jornal aqui é de 1823, em que essa ínfima classe realmente se encontra, digamos, quase que alijada do processo. Mas há o que nós podemos chamar de povo, quem são? São aqueles que têm os ofícios mecânicos, são soldados, são clérigos, o baixo clero, são jornaleiros, podem ser até alguns libertos, esses fazem parte do povo e um ministro, inclusive, que é o Silvestre Pinheiro Ferreira, ele diz que esse grupo que nós podemos considerar como povo aqui no Brasil, eles têm uma educação que é totalmente diferente da educação que nós vamos, do que, por exemplo, nós vamos ter em Portugal. Então, o que sucede é que, muitas vezes, os documentos de época, desse início do século XIX, eles vão desprezar essas camadas consideradas como visinfones. E a historiografia absorve, muitas vezes, essa ideia de que, naquele momento, essas camadas compõem todo o povo diferenciando das elites. E, com isso, durante muito tempo, nós vamos ver que o processo do início da constitucionalização e o processo de independência é alguma coisa que só participa mesmo são as elites. Claro que elas vão ser decisórias, mas elas não são exclusivas. Isso aí vai se encontrar, quer dizer, essa mudança que vem do final do século passado, nos trabalhos, que hoje são livros reconhecidos, como o trabalho da Gleides, da Isabel Lustosa, Juradir Malerba, João Paulo Pimenta, minha própria tese, nós vamos ver que parte muito da utilização de fontes novas e de abordagens novas, que seria justamente a imprensa, os panfletos políticos, panfletos impressos, os textos manuscritos, que vão ter um papel fundamental nesse momento. O Beccaria, ele dizia que os periódicos, que essa literatura de argumentação, ela difunde muito mais o conhecimento, ela é muito mais amigável às pessoas do que realmente os livros. E se nós pensarmos nesse momento entre 1821 e 1823, se a gente faz um balanço do que foi produzido aqui na imprensa nacional, na tipografia Silva Serva, lá na Bahia e outras que começam depois de 1922, realmente a grande maioria dos escritos é de jornais, panfletos, que significam uma literatura de argumentação, que vão surgir nesses momentos de convulsão política, não há nenhuma novidade, se a gente pensar desde o século XVII, na Europa, vocês têm panfletos na época das revoluções inglesas, das frondas, a gente vai continuar no 18, com as guerras de independência dos Estados Unidos, com a Revolução Francesa, 19, no período napoleônico, mas aqui vamos dizer que essa produção realmente explode dentro desses momentos de 1821 e 1822. Ora, eles têm um caráter amplamente didático, mas também amplamente polêmico, muitas vezes são anônimos por causa da censura, e o que eles pretendiam era divulgar as notícias, divulgar os acontecimentos políticos de uma certa maneira, traduzindo de forma que pudesse ser escutado, ser lido por uma ampla margem da sociedade. E aí vocês vão me perguntar, bom, e o eletramento? Como já foi colocado antes, quer dizer, na quarta-feira pelo Luciano, nós temos um traço aqui de uma cultura política da oralidade, e a importância é que essa literatura de argumentação, o que ela pretende é que, muitas vezes, ela seja lida para que todos possam, digamos, escutar. Aquilo que o Luciano até comentou, eram os pasquins que iam passando de mãos em mãos, e muitas vezes você reunia em praça pública e lia. E se nós pegarmos os mesmos conflitos impressos, nós vamos ver pela leitura que eles foram feitos para serem lidos, serem escutados. a sua pontuação, ela não é algo relacionado, digamos, a uma leitura individual, e sim a uma leitura coletiva. Bem, e nós vamos observar que, ao lado desses conflitos manuscritos, são os conflitos, desculpa, ao lado dos conflitos impressos, são esses conflitos manuscritos que vão ter uma importância fundamental. Esses conflitos manuscritos, que vocês, que eu vou fazer um pequeno comentário agora, desculpe, eles são folhas soltas, pequenas, eles têm, eles mostram justamente esse caráter mais popular, pela sua linguagem, pela sua argumentação, e é um trabalho que, como eu disse, eu fiz com o professor Zé Murilo de Carvalho, com o Marcelo Basile, em que nós trabalhamos com os panfletos do Rio de Janeiro e da Bahia, depois achamos alguns do Maranhão, mas não colocamos aí, porque já não dava mais tempo, e eles, de uma certa forma, eles representam esse aspecto de um povo que não é formado em Coimbra, mas que tem algum conhecimento. Eles eram mais radicais, se vocês observarem, não sei se dá para ler, aqui no canto, mais à esquerda desse conflito manuscrito, se coloca que ele foi arrancado a 20 de fevereiro, por ordem da intendência da polícia, quer dizer, eles eram considerados perigosos, eles eram panfletos colados nas paredes ou nos postes, vocês estão vendo aí um original em que a gente ainda vê a caliça, a cola de quando ele foi retirado, eles utilizavam frases mais diretas e eles estavam repletos muitas vezes de erros, digamos, de português, o que mostra também essa origem, digamos, mais popular. Vocês têm aí esse panfleto, as armas portugueses, as armas amantes da vossa nação, ele está cheio, se vocês olharem aqui do lado, ele está cheio, digamos, de erros, de grafia, e que vocês não vão encontrar isso nos panfletos impresos. E também, da mesma maneira, eles são bem mais radicais, como esse pequeno traversinho que nós temos aí, as armas se dão, vocês já observam, é tempo as armas, nenhum momento mais poder perder de vez, se a força da razão os reis não cedem, das armas ao poder se dão aos reis. Então, é lógico que há uma série de problemas na grafia, mas é uma retórica que fica clara a lembrança dos textos da Revolução Francesa, as armas cidadãos, cito aion, os armas. É claro que o clima não era o mesmo, ninguém pretendia levar Dom João VI para a guilhotina, ao contrário, todos continuavam dando vivas à monarquia de Bragança, dando vivas à dinastia reinante, e vivas à religião. Bem, então, o que eu estou querendo mostrar é que essas fontes, vistas com o novo olhar, elas vão traduzindo o que realmente significava o povo nesse momento. Se, de um lado, existiam as elites, de outro, entre essas elites e os escravos, e alguns libertos, nós temos um grupo que era considerado realmente o povo e que eles vão ter uma atuação nesse processo. Então, nesse momento, eu daria, eu faria, digamos, daria alguns exemplos onde esse povo vai participar para chegarmos, então, a algumas conclusões. Era muito comum, nessa época, o texto, desculpe, a expressão que nós usávamos era de Bernardas. A Bernarda era um movimento formado pela tropa e pelo povo. Nós vamos ter, pensando em Rio de Janeiro, vocês têm outras em São Paulo, em outros locais, pensando em Rio de Janeiro, nós temos duas Bernardas mais importantes, a de 26 de fevereiro, de 21, e a de 5 de junho de 21. Essa Bernarda, de 26 de fevereiro, ela parte, é um movimento que vai partir, inicialmente, da divisão auxiliadora portuguesa, mas que ela congrega uma multidão de pessoas que justamente são esses indivíduos que nós podemos considerar como povo. de uma certa forma, é um caso, quer dizer, é uma situação inédita, porque eles se reúnem na praça da Constituição e eles vão fazer exigências ao poder constituído. Quais são essas exigências? Que Dom João VI, nesse momento, ele ainda está aqui, ele aceite a Constituição, ele jure a futura Constituição portuguesa, enquanto essa Constituição não está elaborada, que se aceite a Constituição espanhola, que se adote a Constituição espanhola e que se permita alguns membros do governo, aqueles que eles consideravam como déspotas. Era a palavra bastante utilizada naquela época, que falava-se muito mais em despotismo ministerial do que despotismo do soberano. É lógico que há uma idealização também dessa participação naquele momento. Há um panfleto, o amigo do rei da nação, e aí eu vou ler, nas praças, nas ruas, no teatro, no centro, nas famílias, em todas as convenções, o grande feito é que ocupa as atenções de todos, esperançados com novos melhoramentos que, distante a estante, vão surgindo, o pobre, o rico, o grande, o pequeno, sem diferença ao abrigo das leis, já não temem de violências. Então, é uma idealização, mas mostra, de alguma forma, o envolvimento dessas camadas populares dentro desse processo. E, de um certo modo, um processo que é distinto, daquele que nós tínhamos até então de uma política antiga das práticas do antigo regime. E aí, a gente percebe, nós percebemos que há uma mudança em que a política começa a se fazer na praça pública, nas ruas. O intendente de polícia, ele se assusta porque vai chegar a Dom João nesse momento e diz que é algo surpreendente porque as pessoas comuns estão cantando canções patrióticas, cantando canções que louvam a Constituição e que louvam determinadas práticas liberais. para vocês terem também uma ideia, quer dizer, do medo que isso provocava, nesse momento aqui, se dizia que havia atrevidos Pasquins e o Maler, que é o representante da França aqui no Brasil, ele diz que esses homens aqui de 1821, eles tinham formado uma espécie de comitê de salvação pública, lembrando o terror, o que realmente nada tinha a ver, é apenas, quer dizer, a referência dele, mas é, isso mostra de alguma forma como esse movimento não é apenas um movimento da elite. É claro que nem todos as reivindicações vão ser aceitas, aqueles que têm o poder oficial, eles vão tentar contornar, mas a repetição desses eventos muitas vezes vão abrir determinadas brechas nesse poder constituído. E vocês teriam uma outra Bernarda, que é de 5 de junho, e aí nós já temos o Dom Pedro como regente, e o que, qual era o seu objetivo? Era que Dom Pedro, ele jurasse as bases da Constituição Portuguesa, isso é em junho de 1821, que vieram para o Brasil, e que também ele permitisse alguns ministros que foram colocados pelo seu pai, e vocês têm aí também um movimento que vem das ruas. É claro que as narrativas são muito interessantes, e há um conflito, como é esse que vocês estão vendo, o diálogo político e instrutivo entre dois homens da roça, entre dois compadres, isso é muito comum naquela época, sobre a Bernarda do Rio de Janeiro, e o compadre André vai explicar ao compadre Bolonho, de uma maneira bastante, digamos, irônica, que as bernardas eram justamente movimentos que reuniam a tropa e o povo, e que o que acontece nesse momento aí é que vocês, isso aí rompe com um simples acidente. Um militar, quer dizer, um soldado, desculpe, ele vai tropeçar, a sua espingarda vai, quer dizer, atirar, disparar de uma forma inadvertida, e aí começa uma grande corregia, vocês vão vendo as casas se fechando, as lojas se fechando, se formam barricadas, é claro que ele está falando de uma forma irônica, mas o movimento realmente aconteceu, dom Pedro vai jurar as bases da Constituição, permite, quer dizer, há uma mudança no Ministério, e você sente uma pressão de forma até distinta, a gente vai ver isso mais tarde, daquilo que na época era considerado como opinião pública. Também, em outro, quer dizer, outros conflitos vão considerar, quer dizer, esses momentos aí, tanto o 26 de fevereiro quanto o 5 de junho, como uma nova etapa nessa ordem constitucional, e uma nova etapa de uma política, digamos, nova, moderna. Eu não estou colocando que é, que essa política, ela realmente vai se, digamos, se estabelecer definitivamente, mas ela apresenta o início de algumas mudanças que, ao longo do primeiro reinado, em momentos que conseguimos caminhar para frente e para trás, ela vai se estabelecendo. Então, é uma mudança profunda, profunda se nós pensarmos naquele momento, que significa a prerrogativa de cidadãos livres interferirem, de uma certa maneira, nas atribuições do governo. Eles interferem, agora, desculpa, eles interferem naquele momento nas atividades políticas, quer dizer, eles não vão ter, logicamente, o direito de traçar o rumo dos acontecimentos políticos, mas eles vão, de alguma forma, ter, ainda que pequena, uma certa participação nesse processo. Embora, voltando um pouco atrás, mas aí não seria considerado uma bernarda, ele, na época, é considerado esse acontecimento um motim político, é o que vai acontecer nos dias 21 e 22 de abril na Praça do Comércio. Ali, a Praça do Comércio, quem conhece o Rio de Janeiro, vai dar a rua direita e isso vai acontecer na Alfândega, esse motim, a Alfândega, a Alfândega, hoje, seria mais ou menos onde vocês têm aquele centro cultural Brasil-França, e vai dar justamente na atual rua 1º de Março, que é a rua direita. Esse movimento aqui, de 21 e 22 de abril, talvez seja um dos mais violentos. Prende-se, de uma certa forma, um grande descontentamento da população, não é porque estavam querendo a independência do Brasil, mas porque esse processo de constitucionalização, essas novas práticas liberais, elas ainda estavam se configurando muito lentamente na política. E a Assembleia, essa Assembleia que eu estou dizendo, quer dizer, essa reunião de pessoas, ela foi formada por eleitores de comarca. Vocês sabem que naquele momento as eleições não haviam censo, mas ela era feita em diversos níveis, é claro que mulher não votava, não vamos chegar a tanto, mas vocês têm vários níveis e esses eleitores de comarca deveriam escolher os eleitores provinciais. para o Silvestre Pedro Ferreira, que ainda era ministro, isso aqui acontece poucos dias antes de Dom João viajar de volta para Portugal, ele diz que ele chamou essa Assembleia numa tentativa de conter a população e de agradar para que esses eleitores de alguma forma participassem do futuro governo que ia ser estabelecido aqui no Brasil com a regência de Dom Pedro. Ora, nós não podemos, embora o Silvestre Pedro Ferreira não pode ser considerado um homem favorável, totalmente favorável ao antigo regime, ele também não é nenhum radical. Então, ele está jogando com a própria atividade política e ele está mostrando que era preciso ter, de alguma forma, alguma participação dessa população descontente. Só que o que acontece é que nessa reunião de eleitores começa a haver um grande fluxo de pessoas do povo, pessoas comuns e que vão entrando na Assembleia, e isso vai virar, como eles dizem na época, uma verdadeira bombarde. Para muitos, logicamente, para as elites, eram homens que queriam impor a soberania do povo, eles queriam, mais uma vez, eles voltam à ideia de que querem a Constituição espanhola, e aí a Constituição espanhola é adotada por um dia, eles desejam que se escolha, que se eleja uma junta popular para governar junto com Dom Pedro e que se demitam àqueles ministros que atuam junto com Dom Pedro. Ora, parece pouco, mas para aquele momento é alguma coisa, digamos, bastante incisiva que mostra que um grupo, uma parte da população está divergindo do processo que as elites estão tentando colocar naquele momento. É claro que aqui não houve nenhum, digamos, uma contemporaneização. Aqui, e se coloca, não há provas, mas que foi por ordem de Dom Pedro, essa assembleia, eles vão ficar em assembleia permanente nos dias 21 e 22, vai ser dissolvida pelas tropas militares que vão fazer para a época um certo massacre. Vocês vão ter muitos feridos, tiros, mortos. E é interessante que nós temos o processo sobre a Praça do Comércio e, se a gente vê aqueles que foram arrolados como culpados e como testemunhas, nós verificamos que nós não temos as grandes figuras da política da época. São pessoas comuns, são padres, são jornaleiros, são cacheiros, não são, digamos, nem mesmo homens das elites intelectuais. São homens, nós podemos ter professores, mas não são aqueles que se destacavam naquele momento. E, para os que criticam, eles dizem que isso daí provocou uma vozeria, um marido horroroso e eles dizem, ou seja, um motim popular. da mesma forma, nós podemos verificar que um outro incidente após o dia do FICO, 9 de janeiro, demonstra claramente também essa participação desse grupo popular que eu estou insistindo. Há diversos documentos para isso, vocês estão vendo aí, cartas, conflitos, manifestos, inscrição nos jornais. E o que vai acontecer é que no campo de Santana, porque vocês até hoje, na época, era chamado do campo da aclamação, as aclamações ocorriam aí, nós vamos ter a reunião das tropas portuguesas comandadas pelo Avilês que desejam embarcar o príncipe regente imediatamente para Portugal depois de ele ter desobedecido as cortes de Lisboa. E o que vai acontecer? Vai acontecer que se forma, por outro lado, um grupo que se inicia com a participação de tropas brasileiras, entre aspas, há portugueses aí também, e nós vamos verificar que começam a se juntar várias pessoas. números, tá? Nos escritos de época, se coloca que cada vez mais crescia o número de pessoas, que as pessoas fechavam as suas casas para deixar as suas famílias em segurança e que vinham para o campo de Santana com paus, pedras, para um confronto com as tropas portuguesas. Os números, nós não podemos ter certeza, mas os relatos de época dizem que nós temos cerca de 1.500 das tropas portuguesas e de 4 a 6 mil, que eu acho bastante exagerado, do lado daqueles favoráveis a Dom Pedro, eu não diria nem ainda ao Brasil, porque nós não temos um Brasil nesse momento. E, de uma certa forma, eles começam, quer dizer, a possibilidade do derramamento de sangue. E aí, porque não são só as tropas, há um povo descontente, descontente porque eles não querem perder o príncipe partido para Portugal. Nesse momento, naquele momento, o que se observa é uma política de negociação. Aí, Dom Pedro vai interferir para justamente tentar negociar e evitar uma efusão de sangue. Dom Pedro consegue, no final, que as tropas portuguesas se retirem para o outro lado da Bahia, para a Praia Grande, atual Niterói, e, de uma certa maneira, nós temos uma pacificação, por assim dizer, desses elementos, desses atores que estão mais tumultuados. mas, mesmo assim, ninguém está falando de independência, o que está se colocando, sobretudo, é uma oposição às atitudes das coisas. Mas, mesmo assim, vários relatos de época mostram que há uma participação dos cidadãos e que, de uma certa maneira, eles estão com o espírito agitado. Então, eles dizem que grande número de pessoas ocorria ao campo de Santona porque a proporção que cada cidadão ia pôr de sua família e segurança se vinha a incorporar com os defensores de sua liberdade para ajudar a sustentar os seus direitos. Observe que isso é tirado da Gazeta do Rio de Janeiro que nós não podemos considerar um jornal mais radical como vários que nós temos nesse momento. E aqui também fala de quatro a seis mil homens destituídos, sim, de disciplina, mas animados todos de um espírito verdadeiramente patriótico e marcial. Foi um problema sério, foi, foi decisivo, foi. Dom Pedro manda a sua família para a fazenda de Santa Cruz e ele mesmo vai procurar num dado momento abrigo numa fragata inglesa. Então, nós podemos perceber a dimensão desse acontecimento. mas o resultado foi favorável e muito mais, quer dizer, não no sentido de uma prática mais constitucional, mas no sentido de uma acomodação. É claro que para aqueles que eram contrários a essas ideias, digamos, mais constitucionais, como é o caso do Avilés, o campo de Santana vai se transformar num arraial de guerra. E aí ele coloca frades armados, clérigos, cidadãos, povo, corriam, proferindo dictérios e toda a qualidade de expressões insultantes à tropa de Portugal. E o Marescal, que é o representante da Áustria e da Santa Aliança no Brasil, ele dizia que esse agrupamento eram tropas, milícias, pessoas do campo, negros e gulados, padres e monges que vociferavam e pregavam a morte e a pilhagem. E na época, vocês, nos documentos de época, eles dizem que aí aconteceu também um motim político. Então, o que a gente pode verificar é que mesmo nos relatos daqueles que fazem as críticas, se tornam presentes esses atores que nós podemos considerar como elementos do povo, não do populacho. Por fim, já estou esgotando aqui o meu tempo, nós vamos ver para coroar aí já no processo da independência, a aclamação de Pedro I no 12 de outubro de 1822, que é uma festa que adquirem um caráter totalmente diferente das festas do antigo regime. É uma festa que, inclusive, a Gazeta diz que não há espaço, que o povo está apinhado, apesar das grossas nuvens que se formavam no céu, anunciando uma tempestade. E vocês vão ver que toda essa festa, vocês têm canções, poesias constitucionais. Era um fato inédito. E vemos também que os vivas que se dão, eles são interessantes porque eles começam com viva a Constituição, viva o Imperador, e aí vão para o viva a dinastia de Bragança e, claro, que eles terminam com viva a Santa Religião. Nós não podemos dizer que a laicidade, quer dizer, o caráter laico seja uma tônica ainda desse momento, mas nós observamos que a ordem se altera um pouco. Então, nós podemos vermos, inclusive, é um fato bastante comentado pelos jornais de época, muito mais comentados, eu não coloquei aqui o 7 de setembro, porque nós não encontramos nenhum comentário, é para a época, é a aclamação, que é o momento realmente de, o dia de gala da independência, o 7 de setembro é bem posterior, não é? e é interessante, é um dado que mostra uma tentativa de uma pequena mudança, que existe uma guarda de honra que acompanha Dom Pedro, e pela primeira vez nessa guarda de honra, além, a guarda era sempre formada por grãos, e nessa guarda nós vamos encontrar um indígena de corbaça, outro de cordeiro, outro da costa da África, e um prestígio do país de cor parda. É um dado, digamos, pequeno, mas já demonstrava uma mudança, uma tentativa de mudança, como a gente vai ver também, um plano que está pintado pelo Debré, nas festas de independência, de querer englobar melhor esse processo. Então, concluindo, eu acho que se nós pensarmos o que é povo naquele momento, nós vamos ver que há, sim, uma participação popular. Agora, é lógico que isso não significa que foram eles que implantaram esse império liberal, porque as elites, ainda que vocês tenham algumas divisões, como algumas elites com uma postura, digamos, mais radical, radical, entre aspas, mas mais liberal, melhor dizendo, como os brasileenses, que desejavam mudanças mais profundas, e uma elite como a Coimbra, oriunda de Coimbra, que mais do que mudanças desejavam reformas, elas tinham um ponto que elas não abriam mão com raríssimas exceções, que significavam que existia uma distância entre eles e a grande parte da população mais humilde, algumas vezes analfabeta, mas que está situada nas chamadas mais baixas da sociedade. De qualquer forma, nós vemos que começa a se esboçar aquilo, ou nós podemos usar a ideia de uma esfera pública de poder, eu prefiro a expressão do Guerra Espaços Públicos de Poder, onde a política começava a se fazer também, não estou dizendo somente, na praça pública, e você está transferindo, de alguma maneira, essa discussão da corte para a praça, para as boticas, para as ruas. Era uma nova forma de conceber essa política. agora, é claro que a decisão cabia à elite, tanto que nós vamos verificar que logo depois, em 1º de dezembro, nós vamos ter a festa da coroação de Dom Pedro, aí o quadro do Debré, e é uma festa totalmente diferente, até, digamos, pelos rumos que estavam indo, que estavam, que a política estava caminhando. Na aclamação, José Clemente Pereira, que era o presidente do Senado, afirmava que Dom Pedro era o primeiro funcionário da pátria, da pátria, não, da nação. o que realmente não era algo interessante, nem para Dom Pedro, nem para o seu ministro, José Bonifaz, que dizia que não tinha nenhuma simpatia com as assembleias. e essa cerimônia é muito interessante porque é uma cerimônia fechada, é uma cerimônia privada, aos moldes do antigo regime, ela é pautada em algumas cerimônias como a coroação de Pedro I, e, desculpe, de Napoleão Bonaparte, e se vocês estão vendo lá atrás, tem uma janelinha que é um balcão, sim, é a porta, esse aqui é o balcão, Guilherme aqui está comentando, e que depois que Dom Pedro faz o juramento, vai uma pessoa para esse balcão e diz ao povo que está do lado de fora, afirma, o imperador acabou de fazer o juramento à Constituição e ao próprio governo. Então, a gente, observa, digamos, esse vai e vem. Bem, para terminar, eu só queria, desculpe, colocar que vocês poderiam me perguntar e os escravos, qual é o papel deles? Eu não trabalho com isso, poderia remeter aos estudos de João Reis, do Hendrik Kray, do Flávio, do Marcos Carvalho, trabalha menos nesse período, mas é interessante que nós temos umas cartas escritas por uma senhora de engenho, baiana, Maria Bárbara Garcês Pinto, que era mulher de um deputado das cortes de Lisboa, que era um baiano, Luiz Paulino, e que foi contra a separação, embora ele fosse nascido no Brasil, e eu vou ler o que ela escreve. A criolada da cachoeira fez requerimentos para serem livres, acreditando que de forma ordeira podiam ter uma intervenção maior na cena pública. No entanto, apesar da mulatada ser infâmica e soberba, uma corja do diabo, havia duas leis que os podiam escutar, mas também castigar. afinal, estão todos, mas as chicotes tratam-se. Então, vocês estão observando que, de alguma maneira, existiu também essa participação. Embora ela coloque de forma ordeira que eles estão pedindo a liberdade, nós vamos ter casos aqui na imprensa de se colocar que aqueles que vão lutar pelas guerras de independência, mais tarde, eles teriam o direito de alforria. Então, a independência tem que ser pensada não isoladamente, repito, em qualquer lugar, ela não é um processo isolado, ela está dentro desse contexto do que está acontecendo no mundo atlântico e ligado à própria crise do antigo regime. E, se ela foi fruto do papel das elites dominantes, os seus interesses foram atendidos, ela também teve a participação também desses atores populares. Mas é lógico que essas linguagens do liberalismo no Brasil, se elas tentaram passar, evitar um despotismo e criar uma monarquia constitucional representativa, eles não pretendiam uma monarquia pautada na soberania do povo. Então, essa monarquia era o liberal império do Brasil, onde o povo, na sua maioria, ele continuou a ser muito mais um espectador do que um ator decisivo dos fatos. muito obrigada. Eu posso fechar isso daqui agora? Lúcia, muito obrigado. Está me ouvindo, Lúcia? Estou, estou. É que estou mexendo aqui na tela. Está ótimo. Olha, muito obrigado pela palestra concisa e realmente brilhante. Você pôs as ideias no lugar com essa discussão sobre a constituição desses grupos que formam o processo de emancipação e oferecer essa perspectiva muito viva e muito bem costurada que vai do documento, da materialidade até do papel da escrita quando você mostrou os panfletos até o pano de boca de cena do Debré. Quer dizer, realmente foi uma procissão de informações e de conteúdos muito bem organizados para tratar desse assunto tão denso, tão complexo, com tantas variáveis historiográficas e posições geopolíticas, etc. Bom, acho que a gente pode passar, já houve aqui um monte de manifestações na lista, excelentes colocações, fantástico, parabéns, excelente palestra, ótimo, enfim, maravilhosos, adjetivos vão crescendo. Então, a gente abre aqui para as perguntas, vamos continuar a tradição reunindo de três em três e aqueles que quiserem se colocar também pelo chat podem fazê-lo que eu vou acompanhando aqui e lendo para a Lúcia para que ela fique livre de acompanhar o que está acontecendo no chat. Não há perguntas. isso é aquele tempo habitual para as pessoas. A gente espera só que alguém quebre o gelo. Tem uma aí, eu gostaria de perguntar à Tereza Londolf. Vamos lá, Tereza, pode perguntar, é só liberar o seu microfone. É que tem que rolar a tela, eu que acabei não vendo, desculpem. Então, pronto, já temos aqui Tete, Cláudio e Carlos Eduardo. Podemos ir com esses primeiros três. Jeffrey, fica para o segundo bloco. Bom, boa tarde a todos e a todas. Lúcia, obrigada pela palestra, sempre bom escutar, e você sabe disso. é uma pergunta bem pontual, na verdade. Eu queria saber mais, se eu pudesse falar mais sobre a circulação desses panfletos entre as províncias ou entre as capitanias, e por que que eu estou perguntando isso. O governador de Minas, uma dada altura, ele tenta aplacar a chegada de panfletos vindo da corte, e você falando sobre o povo e tal, talvez ele queria aplacar, na verdade, esse debate público dessas ideias que estão vindo no Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, o nome dele está sendo citado no Rio. Então, assim, ele aplaca territorialmente, tenta aplacar territorialmente essa profusão de ideias e críticas a ele, ao antigo regime, mas ela acaba sendo feita no Rio. Então, eu queria saber como é que se dá essa questão da territorialidade, da circulação desses panfletos, e, enfim, é mais nessa linha, é uma coisa bem pontual. Cláudio, pode fazer também sua pergunta, por favor? Obrigado. Obrigado, Lúcia. É um pouco nessa mesma linha, Lúcia, da PT, não é isso? É. E, aproveitando para engatar uma anedota relativa a isso, há um tempo atrás, trabalhando com os relatos de viagens sobre Portugal e o Universidade da Leitura, eu acabei encontrando uma passagem do Ruders, de 1801, em que ele reclamava demais dos jornais murais esparramados por Lisboa, porque os funcionários contratados para fazer isso eram analfabetos, colocavam tudo de ponta cabeça. Então, eu queria pensar, eu queria perguntar para você, se além dos índices que você apresentou, de participação nas Bernardes, etc., se existem outros índices, outras maneiras de chegar marginalmente, a recepção ou o consumo desses folhetos, não só no Rio, também em Minas, como ela colocou, em outras partes do país. É isso. Obrigada. Obrigado, Cláudio. Agora, Carlos Eduardo, por favor. Olá, boa tarde. está dando para ouvir? Tá, estamos ouvindo bem. Quem não for do círculo da Lúcia, conhecida, é bom se apresentar, por favor. Ah, tá. Meu nome é Carlos, eu sou graduando em História aqui em Pernambuco, sou graduando pela Unicap. E é mais uma curiosidade se houve uma participação indígena, né, nesse processo, e se há relatos, se há alguma documentação que fale alguma coisa aí de qual qual grupo participou. Tá? É isso. Obrigado. Muito bom, Carlos, muito obrigado. Carlos Eduardo, muito obrigado. Lúcia, por favor. Bem, obrigada pelas perguntas. Vou começar pela Tete, pela Tereza, né, que é mestranda lá da UFMG. Bem, o que nós observamos, isso a gente pode perceber não só por determinados escritos nos jornais, mas às vezes por correspondências, que esses panfletos, eles circulavam pelo menos pelas grandes, pelas cidades mais importantes. São Paulo, alguns iam para a Bahia, para o Maranhão, para o Pará, e também iam para Minas Gerais. e o que a gente, a gente não é possível você rastrear efetivamente como é que essa comunicação, como é que esse processo se dava. Mas, por exemplo, você, quando, às vezes, tinha um panfleto que eram mais seriados, como é o caso do Alfaillat constitucional, que você abria uma subscrição para as pessoas darem dinheiro, o livro ser publicado, o panfleto ser publicado, e você encontra depois a relação dos subscritores e você tem pessoas de várias províncias. De uma certa maneira, algumas lojas vendiam, elas recebiam e vendiam esses panfletos nessas cidades. A loja da Gazeta, por exemplo, na Bahia. Agora, o que a gente verifica é que esses acontecimentos mais importantes que chegavam à corte, que chegavam ao Rio de Janeiro, como é o caso do problema de Minas, que o governador tem uma série de problemas, primeiro ele diz que não vai jurar a Constituição, depois que não vai, ele jura, mas depois você sabe melhor do que eu que você está estudando isso, ele coloca, inclusive, a questão de se eleger ou não uma junta provisória, você vai ter eco aqui na corte e você vai verificar que as pessoas, quer dizer, você vai ter escritos aí de panfletos mais impressos, eu não encontrei nenhum panfleto manuscrito, que vão fazer uma crítica violenta ao despotismo do governo de Minas. Então, é difícil você poder rastrear essa circulação, mas você contém indícios de que algumas livrarias, lembrem-se, livrarias nesse momento, naquele momento, não eram aquelas que vendiam apenas livros, não é? Nos anúncios você via livraria que vendia barrica de vinho, biscoito, pomadas, vendia de tudo, e também vendiam livros, não é? São poucas as livrarias que são mais especializadas nos livros, mas mesmo assim elas vendem papel, partitura de música, paramentos da igreja, tá? Mas, com isso, quer dizer, você pode ter, algumas vezes, isso aparece nos anúncios, nos jornais, na Gazeta, no Diário do Rio de Janeiro, há um jornal de anúncios nessa época publicado aqui, você vê que há a indicação da publicação do panfleto e se coloca que eles também estão sendo vendidos em outras províncias. Ora, se eles estão colocando isso é porque deve haver realmente essa circulação. Agora, é lógico que nós temos, não podemos esquecer de uma questão que é o tempo, não é? É a distância. e isso vai acontecer não só entre Brasil e Portugal, não é? Alguma coisa acontecia aqui, até chegar lá em Portugal, aqui já tinha se tornado, tomado uma atitude, quando vinha a resposta de Portugal já era outra coisa e também há uma de certa distância, e isso é um aspecto muito importante que tem que ser levado em consideração, do Rio de Janeiro até a chegada por exemplo em Minas Gerais. Agora, se tem conhecimento dessa mobilidade de circulação desses inscritos. Provavelmente, nós não encontramos nada em Minas Gerais de panfletos manuscritos dessa época. Provavelmente, eles devem ter existido, porque eles devem ter existido especialmente nas províncias onde, pelo menos, no início, até 22, nós não tínhamos tipografias, mas nós não conseguimos perceber. Luciano falou de Pasquim, a Heloise Starling também uma vez comentou sobre isso, mas, infelizmente, talvez pelo próprio material, nós não conseguimos achar esses Pasquins. é, Cláudio, não há índice preciso para ver se essa, de como esses panfletos podiam atingir essas camadas mais baixas. Agora, algumas pistas podem ser dadas. Quando o intendente da polícia está preocupado se as pessoas comuns estão cantando músicas, mesmo elas não saibam o que estão cantando, mas estão repetindo canções patrióticas, é que alguma coisa está passando. Eu nunca me esqueço de um italiano, o Conde Pecchio, que escutava, ele estava em Lisboa, em 1821, e ele escutava uma música que dizia, e que também circulou aqui pelo Brasil, que a Constituição devia descer dos céus. e ele dizia, mas isso é a coisa mais absurda, não a coisa mais laica do que uma Constituição, como é que ela vai descer dos céus. Ora, por que isso? Porque era preciso para atingir essas camadas mais baixas que alguma coisa fosse colocada no universo mental deles, até porque eles não sabiam, digamos, ler. Então, era muito comum, por exemplo, isso não é uma novidade, o Peter Burke fala nisso lá no século XVII, na época moderna, do que eles chamavam de paródias das orações constitucionais. Então, você pegava uma oração da igreja, a católica, por exemplo, Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, e eles botavam palavras constitucionais. E eles iam repetindo, Constituição portuguesa que estás no céu santificado, seja o vosso nome, e no final eles botavam Livrai-nos da tirania e da anarquia. Amém. Certo? É aquilo que eu disse, não é só a tirania, também não podia ter anarquia. Outra forma eram diálogos, outra forma eram também, digamos, catecismo político, aquele catecismo das crianças aprendendo nas aulas de religião. Então, eles botavam o que é Constituição? É uma resposta pequenininha. O que é cidadão? Como votar? Então, você percebe, e mesmo alguns que escrevem, são panfletos impressos, eles dizem claramente que o objetivo deles é dirigir a opinião daqueles que não têm possibilidade de ter conhecimentos. O Silva Lisboa, que nós não podemos considerar um liberal, o Silva Lisboa, ele dizia que ele devia conduzir o povo pela mão para formar a opinião pública. É claro que a opinião pública não é o que a gente pensa hoje, mas o termo está se formando nessa época e o macaco brasileiro, que é um jornal, dizia que Dom Pedro se preocupava sempre com o termômetro da opinião pública. Então, quer dizer, alguma coisa passava. Há relatos das pessoas em torno desses panfletos, desses pasquinhos colados nas paredes, de alguém lendo e as pessoas escutando. Agora, é um problema que é, para mim, pelo menos foi um dos mais difíceis até hoje, existe, é estudar a recepção disso. É muito difícil. Embora, algumas vezes, você possa ver uma resposta a alguma coisa, por exemplo, um jornal respondia a alguma coisa do panfleto, mesmo, é interessante que os panfletos manuscritos respondiam, algumas vezes, ao que aparecia nos panfletos impressos e vice-versa. Então, também é um índice de que está havendo algum tipo de comunicação. Agora, medir isso é bastante difícil. Será que esses indivíduos que estão participando desse processo sabiam também o que estavam pedindo? eu não sei, eu tenho minhas dúvidas e acho até que muitos estavam ali engrossando o povo. Agora, há um grupo, talvez, o mais educado, como o Silvestre Pinheiro falava, que tem algum conhecimento e está querendo alguma forma de participação. e, por fim, o Carlos Eduardo. Bom, Carlos Eduardo, eu realmente não conheço nada sobre a participação indígena. A única coisa que nós podemos colocar é que, no final de 1822 e início de 1823, há um movimento muito interessante nos jornais de Pernambuco e da Bahia em que as pessoas vão se declarar que mudaram o seu nome. Se ele se chamava Antônio Carlos, sei lá o quê, ele passava a se chamar Antônio Carlos, eles usavam muito a natureza local e também, algumas vezes, nomes indígenas. Antônio Carlos Jararaca, vocês podem lembrar do próprio Acaiaba Montezuma. Agora, participação indígena, não sei, eu acho que aí, pelo menos aqui em termos de Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum documento e não se fala também nesses escritos, não há uma menção aos indígenas. Como também foi alguma coisa que para o Zé Murilo de Carvalho ele estranhou muito, que nesses panfletos, de um modo geral, não se fala de escravos, nem nos manuscritos. Só encontramos um panfleto manuscrito no Maranhão que vai falar sobre um senhor que era considerado um déspota porque ele mandava castigar os seus escravos. Mas não encontramos mais nada. Então, realmente, Carlos Eduardo, pode ser até interessante, mas essa eu estou devendo, eu nunca, até agora, eu não encontrei nada, pode ser que a gente ache mais. existia um projeto de, nesse semestre, nesse segundo semestre, que o Marcelo Basile e eu iríamos percorrer os arquivos aqui do Brasil, os arquivos estaduais, para procurar os panfletos manuscritos. Mas, agora, está completamente impossibilitada essa nossa procura, porque lá no Maranhão, foi no arquivo estadual do Maranhão que a gente conseguiu achar esses panfletos. Obrigada, não sei se respondi a todos. Lúcia, obrigado. Vamos para o segundo trio que começa com o Jeffrey Souza. Para perguntar, por favor, Jeffrey. Boa tarde, estão me escutando? Estamos, escutando, sim. Meu nome é Jeffrey, sou doutorando em História na Universidade Federal de Pernambuco. Primeiro, gostaria de agradecer o evento, estou acompanhando todas as palestras, a qualidade das palestras apresentadas da professora Lúcia. Eu estou pensando um pouco na questão, como também já foi perguntada a primeira pergunta, dos impactos dessas questões das outras províncias. Por exemplo, o governador Luiz do Rebo Barreto, ele informa no ofício em julho de 1821 que houve uma tentativa de assassinar para a sua pessoa depois de alguns militares que ocorreram influenciados pelos eventos ocorridos da Bernarda de 5 de junho. Agora sumiu, Jeffrey. Vindo agora? Agora estou. Dentro dessa questão, tanto ele quanto o governador, o ouvidor da comarca de Pernambuco, eles vão apontar que há um mau uso dos conceitos, o mau uso do liberalismo constitucional, um mau uso da Constituição, ambos os grupos estão se apropriando de termos desses conceitos que emergem nesse momento e bem nessa perspectiva, a Constituição, inclusive, bem nessa, como pensa, como aponta com o Zalek enquanto um espaço, um horizonte de expectativas e que ambos os grupos, eles vão se apropriar desses conceitos, cada um defendendo o seu ponto de vista e tanto que o ouvidor ele vai chegar em... Agora sumiu. o ouvidor vai encaminhar um ofício para as cortes solicitando a Constituição o mais rápido possível, porque cada grupo político da província está utilizando a Constituição como um... do seu jeito. Então, eu queria que a Sina falasse um pouco sobre o uso desses conceitos, desses termos nos panfletos e tem uma outra questão que eu também estava pensando em relação à auto-identificação de povo. depois da efetiva tentativa de assassinato ao governador em agosto, os grupos políticos da província se posicionam com os favoráveis ao governador e se escrevem para o rei. E um outro grupo, é um embaixador assinado de 130 pessoas, escreve para as cortes se intitulando enquanto povo da capitania de Pernambuco, pedindo a saída do governador. E eles, além de assinarem, colocam os afazeres. Então, tinha oficiais de baixa patente, oféres, cadetes, serventuários, almotáceis, escrivãos da instituição. Então, se assinarem também percebem para o Rio de Janeiro, essa questão dessa, quem era, se havia uma auto-identificação de povo. Obrigado. Obrigado, Jeffrey. Eu passo, então, para Rosemary Saraiva, por favor. Professora, eu queria fazer uma pergunta com relação até a um assunto que a senhora, na resposta do professor Cláudio, a senhora citou esse diálogo entre os manuscritos e os impressos. Se havia um embate da mesma forma como houve os embates entre os impressos, o Silva Lisboa, o Fê Caneca, se eles comentavam ou se eles se contrapunham ao que um e o outro falavam. É isso. Obrigada. Obrigado, Rosemary. Passo, então, para o Lucas Amaral para fechar o bloco, tá, Lúcia? dos três perguntadores. Tem o Lucas Cabral também aqui. Lucas Amaral. Estão conseguindo me ouvir? Estamos, Lucas. Perfeito. Boa tarde, boa noite. Parabéns, professora Lúcia, pela apresentação, foi muito boa. Eu sou graduando em História pela Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e me surgiu uma dúvida. A senhora mencionou que República, ou mesmo críticas abertas ao Imperador, elas não foram encontradas nesses panfletos analisados. Mas a dúvida que eu tive era se não se poderia identificar, e se sim, o quanto se identificava uma espécie de retórica republicana, nessa ideia de transferência de ideais, etc., que estavam acontecendo nesse imaginário. Quando, por exemplo, se a gente identifica, por exemplo, a crítica a uma sociedade estamentada, a crítica a privilégios aristocráticos, se isso não pode se configurar em uma espécie de, vamos dizer assim, uma retórica, um discurso que futuramente virá a se tornar utilizado pelos republicanos, etc. Era basicamente isso. Obrigado, Lucas. Lúcia, por favor. Já? Já. Bem, obrigada pelas perguntas. Eu começo pelo Jeffrey, com a questão também do impacto nas outras províncias, e aí ele está falando especificamente da questão do Luiz Barreto, em Pernambuco, e nós vamos ver, nós vamos observar que essa é uma discussão, e aí a questão da própria proximidade, que vários conflitos e justificativas do Luiz Barreto, do... Tem um outro também que nessa época, daqui a pouco, o nome vem aqui. Eles são mandados para... o Gervásio Pires. Eles são mandados para Lisboa, e você tem uma série de justificativas desses homens, e elas todas são publicadas de um modo geral na Bahia, algumas até em Portugal, porque ficava mais fácil a publicação lá do que aqui no Rio de Janeiro. Então, é claro que as ideias circulavam, você tinha conhecimento daquilo, especialmente daquilo que se passava no Rio de Janeiro, eu não sei se você podia ter conhecimento do que se passava em Minas ou no Rio Grande do Sul, mas o que acontecia no Rio, até mesmo pela correspondência que você tinha algumas vezes entre o governo do Rio com o governo das outras províncias, nessa época você já está falando de província, embora o termo oficial seja a capitania, isso mostrava um conhecimento e uma preocupação também de como as pessoas vão se apropriar daqueles fatos. Ora, a Bernarda de 5 de junho, que você colocou aí, se a tropa, e aí a tropa mesmo, não são os oficiais de alta patente, mas se a tropa está fazendo reivindicações, não só reivindicações por causa do seu salário que está atrasado, mas também reivindicações políticas, isso aí poderia virar um estupim, tanto que no caso de Pernambuco, você inclusive vai solicitar às cortes o envio de uma armada portuguesa para conter digamos uma fermentação dos ânimos, não esquecendo que nós tínhamos até 1821 todos os presos políticos de 17, estavam presos lá na Bahia, o próprio Antônio Carlos estava preso, porque tinha participado de 1817, e eles vão conseguir o perdão justamente com o indulto das cortes de Lisboa. Então, o que acontecia era um medo, uma espécie de medo social mesmo, do que essa turba, assim falando, para aqueles que eram contrários a esses movimentos, essa turba poderia provocar. Se alguém, se uma pessoa é assassinada, se você diz que você colocou, fez barricadas, que é uma palavra que tem uma conotação muito forte naquele momento, e ela é usada nos panfletos, aquilo demonstra um certo temor e uma necessidade de conter essa população, porque você não sabe aquilo que vai acontecer. É tal coisa, muitos portugueses, até membros da elite, como o liberato de Carvalho, ele vai escrever no seu jornal o campeão português, ele diz, não, deixa o Brasil para lá, já perdemos o Brasil, isso depois do conhecimento que eles têm da aclamação de Dom Pedro, vamos esquecer o Brasil, aquilo lá vai virar um novo Haiti, não tem problema nenhum, aquilo lá vai ser um barril de pólvora, tem mais negro do que branco, tem mais escravo do que livre, então eles mesmo vão, quer dizer, vai haver uma própria, um movimento, uma revolta que vai acabar com o Brasil e eles depois vão até pedir apoio a nós portugueses, mas vamos gastar dinheiro com os brasileiros, então, quer dizer, eles nem chamaram, chamavam o sudeste do Brasil, porque eles diziam que o sudeste é que tinha feito a independência, que o norte e o nordeste, vocês sabem muito bem que muitos só vão se incorporar em 1823, eles continuavam fiéis à Lisboa, o Maranhão escolheu deputados para a Assembleia Ordinária de 1823 em Lisboa, você tem a ata da escolha desses deputados em vez de mandar os deputados aqui para a nossa Constituinte, então, quer dizer, há uma espécie de medo, de temor social, e você também tem que lidar com isso, até porque você não tem conhecimento até onde essas pessoas faziam determinadas leituras, isso vai acontecer em todos esses momentos de convulsão, mas se você pensar até nas reformas protestantes, nós vamos ver que se você pensar no Muntzer, ele leu as palavras do Lutero de acordo com os seus interesses, então, muitas vezes você vai pegar alguns indivíduos que tinham uma educação maior, tinham um letramento, e eles podem conduzir esses outros atores a determinadas práticas violentas, como também a repressão vai ser violenta, é aquilo que aconteceu na Praça do Comércio, bom, nós não vamos conseguir conter, então, vamos pela violência, e realmente foi pela violência, e alguns dizem que o Dom Pedro ali já mostrou o seu caráter autoritário, não sei se respondi, bem, Rosemel, a questão do diálogo, ele é muito maior entre panfletos e jornais, e panfletos impressos e outros impressos, algumas vezes, o que nós encontramos, porque esses panfletos manuscritos, eles são em número muito reduzido, nós encontramos 20 a 30 panfletos, encontramos depois mais uns 10 no Maranhão, mas essas pessoas, quer dizer, esses escritos, esses manuscritos, melhor falando, eles faziam, quer dizer, eles usavam alguma argumentação que os panfletos impressos usavam e vice-versa, mas não numa espécie, vamos dizer, de contestação, como você vai ter o Silva Lisboa, especialmente com o reverber, o constitucional fluminense, você tem uma polêmica enorme, o Silva Lisboa, ele era bastante, você conhece muito bem, ele era profícuo, ele escrevia, eu queria ter a facilidade, o látis dele, ele ia ser um A do CNPq, ele ia publicar em 10 mil revistas, porque o que ele escrevia era impressionante, e imediatamente, quando ele era criticado, ele respondia, então, a agilidade que eu vou apontar aí é entre os panfletos entre si e entre os jornais e os panfletos impressos, e aí isso vai acontecer até entre os panfletos daqui e os panfletos de Portugal, eu lembro o Luiz Gonçalves dos Santos, o famoso padre perereca, que vai ter uma polêmica enorme com o compadre de Belém, eles vão, eles estão questionando onde, qual é o local da sede do Império Português, ninguém está falando de separação, está falando da sede, né, e o português, os portugueses vão dizer, na terra dos macacos, né, de clima ardente, na terra das serpentes, e o padre perereca vai responder e você vai ter aí a réplica, a tréplica, e isso continua em vários momentos, tá, mas isso é muito mais entre os impressos, porque eu acho que você tinha não só uma maior circulação, como o material durava mais, porque o manuscrito, muitas vezes, você arrancava, você rasgava, se perdia, tá, daí a gente também não tem muito acesso, esses panfletos manuscritos, eles foram encontrados por mero acaso no arquivo do Itamaraty, na Secretaria da Guerra, né, porque isso aí foi retirar, de modo geral, eles foram retirados pela intendência da polícia, foram guardados lá, e a gente procurando, Zé Murilo, Marcelo e eu procurando na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Instituto Histórico, e eles foram parar no arquivo do Itamaraty, tá, mas eu não encontrei nenhuma polêmica entre os manuscritos e os impressos, apenas algumas referências, até de autores, e é claro que aí aparecia Rousseau, Ruiçô, e outros nomes estrangeiros eram escritos de uma forma bastante, digamos, peculiar, tá, Lucas, eu não disse que as críticas eram contra o imperador, quando eu mostrei aquele confleto, é um confleto de 1821, a crítica seria contra Dom João, né, o movimento constitucional, ele está sendo feito contra as práticas absolutistas do governo, dos braganças, na figura de Dom João, né, até por um dado momento, por um dado período, melhor dizendo, Dom Pedro vai ser o rei constitucional, constitucional, tá, quando ele começa o seu governo, apesar de só jurar a constituição, se ela fosse válida, né, estivesse de acordo com ele, com o Brasil, ele, de início, tá, ele é visto como grande constitucional, tanto que o Correio do Rio de Janeiro, ele vai dizer, viva Pedro I, sem o segundo, sem o terceiro, quer dizer, Dom Pedro, no fundo, ele fora colocado naquele lugar por aclamação dos povos e pela graça de Deus, isso aparece num dado, num primeiro momento, imediatamente, após 13 de outubro, o José Bonifácio vai fazer um decreto colocando que Dom Pedro é imperador pela graça de Deus e aclamação dos povos, tá, inverte, né, então, entenda, as críticas é a Dom João, as críticas são feitas a Dom João, né, mas, ainda, não é bem a Dom João, você vai ver nos conflitos que as críticas são feitas aos ministros que são considerados os déspotas que vão enganar Dom João, né, e isso não é só o caso do Brasil, se você lê também determinados conflitos da Revolução Francesa, o próprio CIS, o Luís XVI, ele é o grande enganado, ele é um toque, coitado, ele está sendo enganado pelos ministros, né, é aquela ideia que o despotismo é ministerial, o despotismo não é do soberano, o soberano ainda num dado momento, num primeiro momento, é o pai de todos, tá, as críticas ao imperador, a Dom Pedro, elas só vão começar realmente a partir de 1823, quando ele vai fechar a Assembleia, aí a coisa, aí você começa a ter, tanto que se você ler o discurso do Frei Caneca na aclamação de Dom Pedro, é uma maravilha, né, quando depois você vai ler o Tifes Pernambucano, quando você já teve o fechamento da Assembleia, é outra, a questão é outra, eu acho que é uma data que, quer dizer, é um momento muito importante para a gente entender esse processo, 23 mostra um lado mais autoritário de Dom Pedro, que até então não tinha aparecido, por assim dizer, e é a partir daí que você começa as críticas ao imperador, tá, até esse momento, pelo menos, até 1823, você não, mesmo, se a gente pensar no uso da retórica para determinadas críticas, você não está se preocupando com a república enquanto uma forma de governo, né, você pode estar pensando na república como res pública, como bem comum, bem público, mas você não está vendo nesse momento essa questão, tá, as críticas, elas são contra aquilo que você vai chamar de despotismo e tirania, é a mesma coisa se a gente for dizer, eles usam muito essa expressão, quebrar os grilhões, né, os ferros, melhor dizendo, da escravidão, tá, ninguém vai achar que eles são já abolicionistas, como há interpretações nesse sentido, o que eles estão falando aí é quebrar os ferros do despotismo, tá, então, eu não vejo nesse momento, tá, eu sou, para mim, até 23, ninguém está pensando em república como forma de governo, isso aí vai ser um dado posterior, e mesmo antes, eu acho que a gente tem que discutir muito esse conceito de república, então, eu acho que a retórica aqui não é, nessas críticas, não é propriamente ter como alvo aquele soberano, e isso aparece claramente numa série de panfletos que você tem contra os, digamos, contra os ministros e os secretários, tanto de Dom João quanto depois de Dom Pedro, não sei se respondi. Obrigado, Lúcia, a Rosemary agradece, sua resposta foi esclarecedora, ajuda a pensar nas ações dos panfletistas profissionais, entre aspas, como Silva Lisboa, que não enfrentavam a concorrência dos autores dos manuscritos. Lucas também agradece, temos aqui a pergunta, então, do Lucas Cabral, não tem o Gilberto ali, Gilberto Orlândia, eu gostaria, ele parou nisso, não sei. O Gilberto disse que já foi contemplado. Então, tá, porque eu não estou acompanhando aqui, Lucas Cabral. você é coordenadora, é assim mesmo. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Lúcia, temos aí cinco perguntas, eu abro mais um bloco, o último bloco de três ou encerramos nessas cinco? Não, encerramos, essa é a pergunta é bom. Tá bom. Então, eu passo a palavra para o Lucas Cabral fazer a pergunta, a seguir vem uma outra do Daniel, mas é por escrito. É, estou vendo, acho que tem uma aqui por escrito. Lucas, pode perguntar, por favor? É, boa tarde a todos, boa tarde, Lúcia, consegue me ouvir? Consigo, pode deixar, Lucas. Assim, eu tenho uma colocação que talvez já tenha sido tocado em alguns pontos, mas ainda assim, eu acho que talvez possa me ajudar com aclarear o pensamento. É, assim, ainda que houvesse grupos mais liberais em suas práticas políticas do que outros, embora não necessariamente radicais, dificilmente haveria uma boa associação entre populaça, gleba, e uma boa forma de governo. Mesmo os brasileiros, ao defenderem uma eleição com menos etapas e assim mais direta, enfatizavam um afastamento da ocupocracia, aproximando-se daquilo que o Wilmar, no Império, vai falar de, que era utilizado de fina flor da província. Assim, a minha questão é a reflexão do uso que as elites políticas faziam da aproximação e afastamento com o conceito de povo e conceitos símiles, pois ora o povo era associado a algo bom, como no episódio da restituição do Ministério dos Andradas, ora ruim, como na Praça do Comércio. Assim, a colocação fica neste ponto. Há uma possibilidade de se definir e se definir com muitas aspas o que era algo popular no sentido pejorativo do termo ou isto se limita aos usos e abusos das palavras feitas pelos autores e redatores? É isso. Vamos lá, espera aí. Obrigado. Lucas, você é de onde, Lucas? Quer que eu fale muito rápido? Não é. Está ótimo. Está ótimo. Eu estou terminando aqui de anotar o que era popular. Está bom. Agora... Agora eu vou passar, eu vou ler a pergunta do Daniel, que é doutorando em História na Universidade de Lisboa. Ele pergunta, professora Lúcia, nesse processo de separação barra independência, como compreender enfrentamentos armados como a batalha do Genipapo no Piauí? Estão querendo muito, não é? Eu vou ler para completar... Tem alguém mandando um coraçãozinho ali. Eu vou ler aqui para completar... O Rony... Ou a pergunta do Rony César, que não se apresentou, mas, enfim, vocês podem conhecer, de Araújo. Eu estou orando. Bom, está. Estamos em casa. Que pergunta, a participação de padres, párocos, constitucionais e os seus discursos políticos travestidos de missas também seriam indícios de que essas discussões alcançavam as camadas mais baixas? E aqui eu encerro as três perguntas. Bem, Lucas, como sempre, suas perguntas envolvem uma série de questões. É claro, eu acho que se não mencionei, tinha a intenção de fazer isso, eu coloquei que, no fundo, apesar das divisões que você encontra, não vou falar partidos, talvez facções, não sei nem se nesse primeiro momento a gente pode falar assim, das elites, eu disse que todas tinham uma, todas essas divisões, elas tinham, encontravam uma unidade, todas elas colocavam que deveria haver uma certa separação entre aquilo que elas pensavam, entre as suas ações e as ações do povo. Mesmo sem colocar aí, eles não estão nem colocando a populaça, a canária, a gente, a gentária, mas mesmo se a gente pensar em tropas, digamos, em jornaleiros, nos ofícios mecânicos, então, há, de uma certa forma, e você colocou muito bem, mesmo no jornal do Reverb, que você conhece agora mais do que nunca, um dos maiores leitores do jornal, mesmo o Januário e o Gonçalves Ledo, eles vão até um dado momento, mas chega, quer dizer, há sempre uma preocupação em evitar que essas, quer dizer, que esse povo realmente faça, quer dizer, faça movimentos capazes de levá-los a um determinado estado político. Embora, eu me lembro agora uma parte do Reverb, ele diz que é impressionante, é impossível, não me lembro da palavra, que pessoas que juraram a Constituição sejam capazes de chamar o povo de canalha. Então, eu acho que para esses mais, digamos, mais liberais que falam de uma soberania do povo, entenda que nesta soberania você pode ampliar o direito do voto diminuindo, até 23 você não tem censo, mas diminuindo o número de ciclos, de eleições, você no primeiro momento tem quatro, depois passa para três, dois, mas as eleições diretas você tem alguém que defenda, que é o caso do João Lisboa, do Correio, do Rio de Janeiro, que inclusive vai ser preso depois por causa das suas colocações, vai sofrer um processo da imprensa. Então, é claro que para as elites, mesmo essas elites brasileiras, você tem um vai e vem de acordo com a própria conjuntura política. Vamos dizer que nos momentos de calmaria você pode acenar para o povo, nos momentos de interesse você colocou mesmo quando você tem a deposição da família Bonifácio, Martim Francisco José Bonifácio, e você tem uma aproximação maior do grupo do Lendo com Dom Pedro. Quer dizer, você vai colocar essa questão. Não é à toa que o grupo do Lendo vai pôr uma espécie de manifesto para assinatura e algumas vezes você encontra um X e do lado a escrita de um nome, que eu peguei o documento original, para uma representação a Dom Pedro para que se monte, para que se faça uma assembleia constituinte. Nesse ponto, quer dizer, se você é lógico que eu não fiz isso, eu comecei a fazer, mas não deu tempo, eu comecei a levantar todos os nomes e tentar ver quem eram essas pessoas. Há muitas pessoas inteiramente desconhecidas que poderiam ser colocadas nessa categoria tovo, não é? Entre aspas, que não pertencem à jantada e à canalha. Agora, que se fazia uso dessas camadas, é claro que se fazia. vamos dizer assim, muitas vezes você vai usar essas camadas populares como bucha de canhão. O caso de popular, quer dizer, na época, muitas vezes, você definia popular como aquilo que era do povo. Você encontra esse tipo de definição nos dicionários, na imprensa, etc. e tal. Agora, há, sim, escritos de grupos mais tradicionais, embora você não encontre tanto depois de 1821, diferente do que vai acontecer em Portugal, você não encontra tantos defensores do absolutismo, mas você encontra pessoas, digamos, mais moderadas, como, por exemplo, José da Silva Lisboa. Para ele, o povo deve ser, as camadas populares, elas devem ser contidas, até porque elas são ignorantes e, muitas vezes, elas podem fazer uso desse novo vocabulário, dessas novas práticas, de uma maneira indevida, como aconteceu no próprio processo da Revolução Francesa. Não sei se respondi. Daniel, eu conheço muito pouca coisa do Piauí, aconselho você a procurar o embaixador Costa e Silva, mas o que a gente pode pensar é que esses enfrentamentos, quer dizer, a questão do Piauí, ela é muito específica, porque é uma região que, junto com Maranhão, ela está defendendo Portugal. E você vai ter, o Rony vai fazer aqui uma pergunta, que ele estudou Maranhão, e isso não vai acabar em 23, tá? Isso vai se prolongar por 24, 25, 26, né? O Rony encontrou nos seus trabalhos pessoas que se diziam portuguesas, depois se tornavam brasileiras, depois novamente se diziam portuguesas, então, esses enfrentamentos armados que você vai ter aí, ela, isso vai ter uma conotação muito, eu acho que muito local, por aqui, eu li pouca coisa do Piauí, tá? Já vou te dizendo, mas, eu acho que muita coisa, independência do Piauí, precisa ser estudada, como foi estudada do Maranhão pelo Marcelo Ches, hoje professor da Universidade do Estado, Estadual do Maranhão, pelo Rony também, professor da Universidade Federal do Maranhão, eu acho que cabe ainda um estudo mais aprofundado para você poder entender melhor esses enfrentamentos que, honestamente, eu não vou dar palpite aqui, porque eu não estou familiarizada com isso para poder te dar uma resposta, mas, pelo que eu já conversei com o embaixador, ele coloca muito essa questão como questões locais, de enfrentamentos de famílias e que tinham muitas vezes, de elites, que tinham muitas vezes a ver com posturas pró e contra Portugal, tá? Bom, Rony, a participação dos padres, né, dos parcos, eu acho que sim, eu acho que isso era uma maneira de você levar a discussão, essa discussão às camadas mais baixas, todo mundo ia para a missa, né, especialmente as camadas mais baixas e, muitas vezes, os sermões não eram sermões religiosos, eram sermões políticos, eu me lembro de um repertório que foi publicado na Bahia e que tinha o papel de cada um na eleição e depois viu o papel do padre. E o que o padre tinha que falar? Ele tinha que falar no seu sermão da missa, nada sobre religião, mas sim como se votava, qual era a melhor forma de se votar, dar consciência, conscientizar o povo para se votar, para ser um bom cidadão. E aí, inclusive, se colocava um cidadão ordeiro, né, quer dizer, um cidadão que não fugisse da ordem estabelecida por essa elite. Então, eu acho que também, apesar de você, quer dizer, instruir essas pessoas, você também instruir em determinadas práticas, como era a questão do voto, né? O voto, alguns diziam que era a grande arma que as pessoas tinham ao poder escolher os seus representantes, embora muitas vezes isso não fosse feito de uma forma, de uma maneira com uma lisura muito grande, tá? Bem, não sei se respondi, se tem mais alguma coisa. Obrigado, Lúcia. Tem mais duas perguntas por escrito. Então, tá. Toda a gente. O Lucas agradece, diz que foi respondido sim. Sempre bom ouvir suas palavras sobre independência. Uma grande aula. Vamos à penúltima pergunta do professor Vanderlei Menezes. Quer saber o seguinte. A utilização de panfletos radicais foi uma estratégia mais comum aos defensores da, entre aspas, causa do Brasil ou do constitucionalismo. O general Pedro Labatu, ao chegar à província de Sergipe, Del Rey, fez uso de panfletos manuscritos sergipenses que apoiassem madeira de melo na Bahia. A ameaça era relacionada a crime de ilesa majestade e infidelidade à sagrada monarquia. E a última pergunta é a do Augusto Rezende, que diz o seguinte. Com opinião pública, mas à vontade, após a liberdade de imprensa decretada pelas cortes ainda em 1820, houve maior debate político via imprensa. Porém, pode-se ainda acreditar em uma censura robusta no Império Luso-Brasileiro antes de sua abolição? Bom, então, primeiro, obrigada, Vanderlei e Augusto. Bom, Vanderlei, eu não conheço esses panfletos. se você souber onde é que eles estão, agradeceria muito do Pedro Labati ao chegar na província de Sergipe. Os panfletos que nós trabalhamos, eles datam de 1821, 1822, no caso da Bahia, mas, em primeiro lugar, quase todos são panfletos referentes até 1822 à questão do constitucionalismo. A causa do Brasil só começa a aparecer tanto nos panfletos manuscritos quanto nos panfletos impressos, depois de 1822, basicamente, a partir da segunda metade de 1822. Alguma coisa nos impressos até um pouco antes. Mas, em 1821, ninguém vai falar, está falando basicamente de separação. Você tem uns versinhos que colocam aqui no Rio que se fala de proclamar Dom Pedro o Imperador, mas há, ou rei, melhor dizendo, mas há muito a ideia no final de uma monarquia dual, de uma monarquia que mantivesse duas coroas, mas mantivesse e mantivesse unida pela própria continuidade da família de Bragança. Então, nesses panfletos manuscritos mais radicais, quase todos são panfletos a favor do constitucionalismo, contra a tirania, como eles colocavam, contra o despotismo, contra as pessoas que cercavam Dom João, para você ter uma ideia, tem um que diz assim, vamos fazer uma lista das pessoas que devem ser presas. Bom, tem mais de 40 pessoas, e todas, várias delas são ministros de Dom João, tem outros que são pessoas comuns, mas nós conseguimos, no livro, a gente faz uma nota sobre isso, coube a gentileza do Zé Murilo de dizer isso fica com você, então, tinha assim, João, Orives, então, era muito fácil, depois eu descobri que ele era o pai do Chalassa, porque o Chalassa era filho natural, mas são pessoas que, de um modo geral, defendiam a política antiga. A partir de 22, aí eu estou falando do que eu vi em relação à Bahia, eu não vi esses que você está comentando, em relação à Bahia, você começa a ter já algumas coisas, final de 22, início de 23, relacionada à causa do Brasil, aí você encontra, e nesses panfletos, você aí começa a ter a defesa daqueles que estão no recôncavo, daqueles que estão sendo favoráveis, não é? as tropas dos brasileiros, entre aspas, e que estão defendendo o Rio de Janeiro. Não conheço esses de Sergipe, mas isso fica bastante claro com o que bate com o que eu estou falando, desses confletos de final de 22, de início, mais de início de 23, onde você começa a ter essa divisão na Bahia dos que defendem a Corte do Rio de Janeiro e os que vão defender justamente o Madeira de Melo. Mas isso vai acontecer mais, torna a dizer, em 1823, finalzinho de 22, 1823. E acredito que esses panfletos que você esteja comentando estejam mais ou menos também situados nessa questão temporal. E, por fim, eu acabei, a opinião, deixa eu ver aqui, o Augusto, não é? Bem, Augusto, eu não diria que a opinião pública ficou mais à vontade, quer dizer, você começou a ter aquilo que se chamava de opinião pública, que vinha da época da ilustração, no sentido de que há uma elite que tem as luzes que deve dirigir essa, digamos, essa opinião, tá? E que acabou, você usa a expressão opinião pública. É claro que isso só pôde vir à tona com a liberdade de imprensa decretada pelas cortes. A liberdade de imprensa que ainda foi, digamos, um pouco, quer dizer, devagar, ela foi paulatina, ela foi limitada, tá? Por quê? E, por exemplo, você não podia mais proibir a publicação de um livro, você não tinha mais a censura prévia, né? Mas, você tinha o direito de, depois de um livro publicado, um jornal publicado, você arguir isso frente a um jurado, né? Ao júri da imprensa, tá? Então, dava um problema muito maior. Até o Silva Lisboa teve um poema que foi censurado depois sobre a heroicidade brasileira, tá? Agora, o que a gente percebe? O que nós percebemos, se você for olhar essa quantidade de escritos, né, de impressos, de jornais, de panfletos, você vê que isso tá muito, caminha muito junto com as conjunturas políticas. o que que você vai ter? Até 23, você tem uma grande, você tem uma liberdade maior, tá? Muitas pessoas vão ser, digamos, vão a juízo, mas são libertadas, outras não, como Cipriano Barata, os mais radicais, o Soares de Lisboa, né? Até o Luiz Augusto MEI, mas você, até 23, você tem muita coisa saindo. Quando você tem o fechamento da Assembleia, tá? A coisa muda. O número de jornais de 24, 25, ele despenca, tá? Panfleto, mais ainda, tá? E você vai ter uma, digamos, uma nova ativação, um novo, talvez um novo ciclo, por assim dizer, de panfletos, depois de 1826, aí mais de jornais, inclusive, no finalzinho do governo de Pedro I, você tem aí uma nova onda de panfletos a favor, contra Dom Pedro, a favor da abdicação. E você vai ver que na época da regência, isso aí vai explodir novamente, né? Em função dessa conjuntura política bastante tumultuável. No segundo reinado, o número de panfletos diminui, aí já não é tanta questão da conjuntura política, você tem uma liberdade de imprensa maior. Mas a gente pode colocar que mais ou menos até os anos 40, tá? É algo que vai caminhando muito de acordo com a conjuntura política. Quer dizer, quando você não tem nenhum tipo de ameaça, você dá um, você tem um certo relaxamento. quando a situação fica mais tensa, há ameaças, você cerca uma assembleia, você tem presos, você tem pessoas exiladas, você aí fecha os jornais e os jornais de 24 são considerados muitas vezes jornais áudicos, jornais a favor de Dom Pedro, existem jornais considerados como oficiários, quer dizer, oficiosos, como a Gazeta do Brasil que dizem que era Dom Pedro que financiava, e o número de panfletos, a gente tem esse levantamento feito já para esse projeto futuro, ele vai diminuindo cada vez mais, até para a nossa felicidade, com o primeiro projeto que o Luciano falou, também feito com o Zé Murilo e com o Marcelo de 2014, nós temos quatro volumes, cada um com mais de 700 páginas. E agora, para o primeiro reinado, você dá um volume para a regência, dá um volume para o segundo reinado, dá até um volume bem menor. Então, eu acho que isso fica muito nessa questão, quer dizer, essa censura, ela se recrudece, sim, à medida que você tem conjunturas políticas, digamos, mais agitadas. Ou vai ser depois do fechamento da Assembleia Constituinte e depois você tem um certo, digamos, uma certa diminuição a partir de 26, o primeiro lugar de discussão política é a volta da Assembleia Legislativa, mas depois, no final, você tem uma série de conflitos contra Pedro I e, nesse momento de passagem da abdicação de Dom Pedro para o período regencial. e, no período regencial, nem se fala com todas as revoltas e com uma tipografia muito mais desenvolvida. Não sei. Acho que acabei, Luciano. Ótimo, Lúcia. Obrigado pelas respostas extraordinárias e claras. Eu, enfim, agradeço, então, a todos. A gente pode caminhar para o encerramento. Eu imagino que, talvez, o professor Damião queira dizer alguma palavra ou talvez a própria... Aqui está o que eu achei na web. Perdão. Ou talvez a própria Lúcia. Eu também vou dar um recado para os participantes ou as perguntas que estão falando aqui. E aqui eu registro e agradecimento muito justo, aliás, à Juliana pela atuação no evento e uma série de mensagens que estão caindo aqui que todos podem ler. Então, eu passo a palavra... Enfim, Damião, pode ser? Pode ser? Fabiano, quer começar? Está sem som, Fabiano? Cortaram. Cortaram o meu som. Cortaram o meu som? Coisa da Juliana. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Damião, pela oportunidade de falar agora. Quero agradecer a todas e todos os colegas que nos acompanharam agora nesse primeiro ciclo de palestras. Eu digo primeiro ciclo porque nós já estamos pensando, como muitos têm comentado aqui no chat, num segundo ciclo, estamos aí pensando quando vai ser, quem poderá falar, enfim, possivelmente será também uma temática em torno das revoltas, mas quando tiver tudo definido, certamente nós vamos fazer uma ampla divulgação do ciclo. quero agradecer ao Damião, à Lúcia, pelas palestras, ao Luciano, agradecer ao Miguel, também, que hoje eu não vi, não sei se estava conosco, e ao apoio fundamental da Juliana para viabilizar toda a parte técnica que sem ela não haveria realização do ciclo. Então, é preciso que fique registrado isso. E quero também dizer da minha satisfação pessoal com essa primeira iniciativa do acordo de cooperação internacional entre o Laboratório Rede de Poder e Relações Culturais, coordenado pela professora Lúcia, o Núcleo de Estudos de História Moderna, coordenado por mim, da UERJ, e o Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, aqui representado pelo professor José Damião. Acredito que tenhamos sido bem-sucedidos e esperamos poder repetir outros eventos iguais. Muito obrigado a todas e todos. Bem, também quero agradecer a todos a participação, a acolhida que nós tivemos. Foi uma grande surpresa quando Fabiano, Damião e eu começamos a conversar sobre essa possibilidade. Nós tivemos, claro, o apoio da Juliana, sem a Juliana nada disso tinha sido feito, e quando fizemos os cartazes, nós estávamos preocupados, porque o tempo era muito curto, pegamos, fizemos os cartazes na sexta, botamos no ar na sexta de noite, no sábado de momento, de início a gente estava operando com o Google Meet, que não era institucional, nós não tínhamos mais inscritos, inclusive, Fabiano e Luciano não tinham se inscritos, não iam poder participar, foi uma questão, eu disse, como vai ser? Mas aí conseguimos, também pela ajuda da Juliana, e rapidamente, acho que na terça-feira já tínhamos esgotado o tempo aí que a gente tinha das pessoas. Então, eu acho que o acolhimento, a recepção de vocês foi muito boa, de vocês que estão nos assistindo, então, eu quero agradecer as perguntas, o debate, acho que hoje, até o Luciano estava colocando, acho que hoje a gente conseguiu também atingir, na palestra dele também, mas hoje também conseguimos atingir uma boa parte dos alunos, que tiveram coragem de se manifestar, e também agradecer ao Fabiano e ao Damião, que nos ajudaram, quer dizer, que juntos tivemos a possibilidade de montar isso, a participação do Luciano e do Miguel, que não estão dentro desse acordo, mas que nos abrigantaram com as suas palestras, como a primeira iniciativa, como acordo, esse acordo cultural entre o centro de história, o Redes e o núcleo de história moderna, foi bastante complicado, os papéis iam e voltavam entre os dois lados do Atlântico, voltava sempre uma coisinha de uma retoria, depois de outra e de outra, mas, enfim, é muito bom nós vermos que um primeiro produto, especialmente no momento que nós estamos vivendo, se concretizou através desse ciclo, e eu acredito que tenha, pelas palavras das pessoas que estão colocando aqui no chat, que atingiu, esse ciclo que atingiu o seu objetivo, com a possibilidade de termos uma outra, quer dizer, uma outra continuidade, um outro momento dentro dessa linha aí que estamos trabalhando. Muito obrigada a todos. Damião. Obrigado, Lúcia. Eu começo por agradecer em primeiro lugar à Lúcia e ao Fabiano a colaboração na organização, à Lúcia a palestra de hoje, à Lúcia não só também a sua palestra, mas ainda também o trabalho de coordenação hoje do debate. Agradeço a todos aqueles que participaram no debate e que assistiram a todas e todos que assistiram ao longo destas quatro sessões. Uma palavra especial para a Juliana. Se vocês contrataram o Jorge de Jesus, nós queremos contratar a Juliana, portanto, não pensem que ficam a ganhar. Não, Juliana, o contrato dela vai ser muito caro. Olha, vou cobrar em euro, não vai ser em real, não. Quando a Lúcia falou comigo pela primeira vez porque não tinha sido possível eu ir ao Rio e me convidou para fazer uma palestra ou duas, imediatamente sugeri que se fizesse algo no âmbito do centro e então a Lúcia sugeriu que se fizesse algo integrado no âmbito do nosso acordo, da nossa parceria de colaboração. Como a Lúcia referiu, estávamos um pouco apreensivos sem saber se iríamos ter toda esta adesão e portanto estamos imensamente satisfeitos por ver que tivemos uma ampla assistência que muito nos orgulha, que nos deixa muita satisfação que obviamente também é uma responsabilidade porque queremos continuar já começámos a falar e em princípio iremos fazer talvez na segunda quinzena de setembro ou na virada de setembro para outubro um segundo ciclo de palestras já temos um conjunto de sugestões a ideia é obviamente continuar com uma temática em torno do Império Luso-Brasileiro eventualmente ampliando para o espaço do Império Português dentro desta cronologia fundamentalmente séculos 16, 17, 18 até o início de 19 eventualmente nos mesmos moldes e portanto esperamos que todas e todos nos possam acompanhar e obviamente estamos à vossa disposição para que nos contactem para que nos coloquem questões para estimular o diálogo intelectual e científico em torno destas questões uma vez mais agradecer a todas e todos os colegas e uma vez mais lembrar o Fabiano e a Lúcia na organização deste evento obrigado Obrigado Damião